O texto é um artigo de opinião, em que predomina o tipo argumentativo, haja vista a presença de diversos argumentos para sustentar a ideia defendida por seu autor. Então vamos observar aqui o seguinte, está se falando sobre um artigo de opinião. Então vamos aqui lembrar, o que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um texto em primeira pessoa, em que o autor vai defender a sua posição, o seu posicionamento. Então muitas vezes um colunista, ele coloca lá, está lá aquela seção dele, a coluna dele é sobre opinião. Ele coloca a sua opinião sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo atual. Ele coloca a sua opinião, ele coloca em primeira pessoa, coloca argumentos, coloca fatos, ele comprova aquilo. Tudo bem, isso é o artigo de opinião. E o texto, o terror, será que ele é um artigo de opinião? Será que o texto está defendendo, está colocando argumentos, defendendo o ponto de vista? Vamos analisar aqui o seguinte, os autores, vamos aqui voltar para cá, aqui nesse caso, o autor Assis Moreira, ele está colocando lá o texto em primeira pessoa e ele está defendendo o seu posicionamento? Não. Ele está mostrando o resultado da pesquisa desses professores. No segundo parágrafo, ele coloca uma outra pesquisa que, de certa forma, corrobora aquela afirmação, aquele resultado da pesquisa dos dois professores. Então ele vai mostrando aquilo que os pesquisadores pensam. Ele vai registrando isso. Ele não está defendendo, principalmente em primeira pessoa, né? Falando se realmente é certo, é errado, e os empresários só querem dinheiro. Não é isso que ele está falando. Ele só está registrando para a gente. Como se coloca aqui, ó. Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de sua produção. Mas o que fazem na prática é insuficiente. E ele vai mostrar na visão dos professores, na visão dos pesquisadores, que isso é insuficiente. Então o texto não está em primeira pessoa. Ele não está defendendo a opinião dele. Ele está registrando aquilo que os professores fizeram. Tá legal? Aqui ele colocou o da outra pesquisa, realizada pelo IMD. Colocou os dados aí. Depois ele colocou, ó. Em pesquisa com dez setores industriais ao longo de três anos. Aí ele coloca o que aconteceu aqui. Está vendo, ó. Ao fim, ele mostra para a gente, ó. Os professores alertam tal coisa. Os dois professores destacam tal coisa. Ele não fala, precisamos agir para fazer tal coisa assim, assim, assado. É dever do cidadão cobrar políticas públicas voltadas à sustentabilidade e tal. O autor não faz isso. E o autor também nem se mostra. Ele não coloca a primeira pessoa. Então não é artigo de opinião. E esse texto não é dissertativo argumentativo. Ele é dissertativo expositivo. Ele expõe as ideias de alguém. Somente isso. Tá legal? Não defende um ponto de vista. Por isso está errada a afirmação. Nós não temos nem artigo de opinião. E o texto não é do tipo argumentativo. Ele é do tipo dissertativo expositivo. É essa a ideia. Tudo bem? Vamos verificar aqui, então, o comentário, né? É o comentário oficial do CESP. O texto é predominantemente dissertativo, uma vez que se estrutura em termos de apresentação de resultados e conclusões de estudos realizados sobre o tema da sustentabilidade. Isto é, ele não coloca a opinião dele. Ele coloca aquilo ao qual os pesquisadores chegaram. O resultado que eles chegaram. Então, não há uma opinião efetiva dele, do próprio autor. Tá legal? Por isso, a gente nota aí o erro na afirmação. Interessante de notar também que a banca coloca aqui, ó, o texto é predominantemente dissertativo. Quando ela quer dizer simplesmente que o texto é informativo. Ele é expositivo. O texto, ele é dissertativo, né? O dissertativo pode ser argumentativo, como eu pedia lá, que era opinativo. A opinião do autor, ela é muito importante. Mas o autor não deu opinião. Então, o texto é dissertativo? Expositivo. Ele é informativo. Tá legal?